Olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para ser o primeiro a saber dos novos vídeos. Eu vou-te responder porque Sila não veio, e o arrependimento de Elil que seu querido parceiro Sila não está com ele, ele não vai dizer nada, seu discurso não te comoveu em nada, eu vejo. Porque Sila teve que vir, foi por causa dos eleitores, não foi? Que ele estava com o prêmio nos braços, o prêmio recebido dos simpatizantes, eles deram seu voto, como não veio, talvez. Ainda tenho uma curiosidade trivial, mas é tudo o que posso fazer. Você mandaria sua filha para a boca do lobo se fosse a mãe de Sila? Tenha uma noite calma e tranquila. Acho que é demais, não estou longe de ser brilhante, mas me incomoda muito quando vejo as pessoas torcendo no dia a dia, quando rotulam a ignorância, quando fazem algo insignificante, em relação ao que receberam, e eles querem recompensas, eu não entendo e não vou entender essas pessoas que são as primeiras a levantar a pedra e se apressar em julgar, avaliação. Caros seguidores, você pode compartilhar suas opiniões sobre este tópico na seção de comentários. Chegamos ao fim do nosso vídeo até agora. Vejo você em outros vídeos. Se cuida. Adeus. 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 Adeus.